Olá, começa agora mais um programa A Voz da Galera. Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio da sua família, excepcionalmente em famílias substitutas, assegurada a convivência familiar e comunitária em um ambiente livre da presença de pessoas dependentes de substâncias entorpecentes. A realidade de quem trabalha nas ruas na tentativa de resgatar vidas, combater violações a direitos que na maioria das vezes começam em casa. Meu pai me arrumou uma madrasta, botou ela dentro de casa, ela era usuária de droga também. Ela era usuária de droga. Aí pegou minha família, vendeu tudo que teve dentro de casa, aí peguei com o senhor, usou a droga junto com ela, ela vendia tudo de gelaria. A madrasta? O interessante que a gente observa aqui é que eles sentem que o pessoal é como se fosse uma família aqui, né? O pessoal do grupo aí do programa é como se fosse uma família pra eles. Então eles se sentem à vontade, muitos já conhecem o pessoal há muito tempo. E é interessante porque é uma família. Pra você aqui, o que é que significa esse povo aqui? Pra você, o que é que significa o povo aqui? Assim, o que significa pra mim é uma família, né? Mais à frente encontramos um dos dois irmãos do nosso personagem. Os três vivem nas ruas. Tu vai dormir aqui pra ir pro curso amanhã? Bora, a gente leva, não precisa ir lá no canal. Isso aqui também tá preocupado. Um dos irmãos tá aqui no telefone falando com a mãe de criação, a mãe de consideração pelo menos. E o pessoal do programa tá tentando convencer ele a encontrar com a mãe de consideração dele, né? Ele tá ali no telefone falando com a mãe e o pessoal quer dar um apoio aí pra levar ele. E vamos ver no que vai dar aqui. Dessa vez o grupo não conseguiu atingir o objetivo. O programa de abordagem social é chamado de Ruartes. Existe há mais de sete anos em João Pessoa. Tenta levar o jovem em situação de risco a voltar para casa, para instituições de acolhimento ou fazer com que ele participe de atividades de inclusão social por meio da educação e cultura. Você queria ter outra vida, né, cara? O que é mais difícil no trabalho de vocês? O mais difícil no início é a abordagem, porque às vezes eles não querem conversar com a gente. Até a gente conquistar a confiança deles, fica um pouco difícil. O objetivo dos programas de abordagem é transformar as vidas de pessoas como esta jovem mãe, que também morou nas ruas. Saí usando droga. Eu roubava a minha avó. Cheguei a roubar o salário da minha avó todinha. Porque no momento que a pessoa estava usando, né, e rouba a formiga. Aí roubava, botava para fora. Aí ia para casa da minha sogra. Aí aceitava de novo. Aí quando eu chegava, eu roubava de novo, aí me expulsava de novo. Sofri mesmo. Eu parei para pensar de formiga. As formigas, tudo virou os coxos para mim. Todo mundo virou os coxos para mim. E quando eu vi que ainda tinha mais ninguém, ela disse, não, melhor parar por aqui. Eu parei. Antes era só droga, droga, droga. Nunca vinha a felicidade. Hoje em dia só vem superar, superar muito mais. Adolescentes, eles passam por determinada situação, quando não adquirem uma certa maturidade. Mas tendo oportunidades, eles mudam de vida sim. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente. Deixando eles a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Por isso, fazer uma criança ou adolescente que está na rua, levantar para casa, é obrigação de toda a sociedade. No próximo programa, vamos falar de outro tema. Violência sexual. Até mais. Tchau, tchau.